Bora, segura ele aí Vou agora, hein Segura Puxa frente, puxa frente, puxa frente Corte tudo, corte tudo, corte tudo Show, na volta, na volta E não é um tempo Põe no확no na tempo Ainda mais para a direita Passou ela para nós Pegou o mino lá Vou voltar pela rampa Porque as termes estão se desprendendo na rampa ali Vou voltar para cima da rampa A termes que era para estar aqui Ficando mais que se tentar ter 1.1 Vou completar o giro, bora Jango piso para a esquerda Isso, ganhando Top, alinha de novo Isso aí, está me ajudando, está dando certo Muito baixo Dá um giro com o oeste na tela O vento perto de frente, andaria muito em cima da rampa Vai com o vento à esquerda, não está esse problema todo não E o vento também está muito fraco Só tem termal aqui Espera não, tem só um giro indo para frente Para poder, todo giro deriva um pouco Então, estou girando indo para frente Nós saímos dela, você sente a saída Saiu Quero pegá-la de novo, ou eu jogo para trás Ou eu procuro outro na frente E se tem uma ali, é para ter uma na frente também Olha o outro gol ali Nossa frente Vai virar nela Vai virar nela Vai virar direita Vai virar direita O giro é com a mais segura de estar com a terra Está dentro da terra, não está entrando, não está saindo Agora vamos retir um pouquinho Pega ela entrando, está vindo mais aqui E continua no ouvido para estender ela Agora vai ficar mais fácil o gol, porque tem outro parágrafo para estender Vai virar uma passagem Olha o giro Olha aí Vem tudo Ela sempre vai estar um pouco mais na frente Não vai estar embaixo dele Vai estar aqui E ficou direta de passo por ela Então tem que voltar Vai virar direita Vai virar direito Vai virar direita Vai virar Tem que voltar do giro Tem quem está virando Então zoo do giro na esquerda Vai virar rosa Vai olhando, vê se tem mais cor que eu Giro suave para a direita A coisa importante de estar olhando é a altura No momento vai estar lá embaixo, você não está conseguindo ver Vamos tentar ganhar o final Continua o giro Já está um pouco mais na frente, mais para frente Giro para a esquerda A direita, né? Giro para a esquerda A função da raça dela, porque ela está na praia Ela vai esprender ainda Ela está subindo ela ali também É a mesma terra, ela está no Paiolato Vamos deixar entrar um pouquinho para cá, reta Isso, agora entra de novo Só para centralizar ela Você viu, foi mais forte, deixei entrar mais Vamos lá Vamos lá Vamos fazer um giro Vamos botando mais para cima de novo Vamos botar mais uma para a esquerda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí garoto A térmica é mais forte porque ela está batendo na pedra Além da térmica, tem um lift da térmica Tá bom Tá bom Reto Um pouquinho de esquerda Só para centralizar Vamos lá De novo o bisqueiro Leve ou devagar Nada Gol livre Parapente é comando suave Tudo mais Isso Gol livre é comando suave Não existe muito corpo de uma vez Ou freio de uma vez Suavidade Show Tá bom Vamos para frente Porque tem outra térmica vindo do mesmo térmica que saiu Subimos bem pra caramba Que térmica aqui? Nessa rota aqui Voltando é mais difícil Ó, já estamos no outro Já vamos voltar para a esquerda Porque voltando contra o vento também A vela vai mais lenta, né? Pode continuar para a esquerda Que isso garoto Que isso garoto E aí Estou puxando aqui Estão comandos pesados Entendeu? Se ficar leve Eu levanto a mão Entendeu? Porque eu vou negativar Às vezes falta pressão na vela Isso na curva Agora eu voando reto Acho que ele está subindo não A cauda é um pouco mais à direita Procura o urubu Procura tudo Estou indo pela pedra O que ele está falando? Você quer dizer? Está vindo atrás de tudo Você quer dizer? Está vindo atrás de tudo Negativo Joga só o teu corpo para a esquerda Um pouquinho Para ela voar de através Entendeu? Está bom ou menos Isso Para eu não ter que usar o freio Para ir para a esquerda Entendeu? Só que eu tenho que olhar Como é que está a mata no chão Descendo muito aqui Descendo muito aqui 2.4 Se nós estamos nascendo 2.4 aqui Senão tem uma térmica bem de perto, tá gente? Não há tão baixo Vou jogar para lá Muito grande dessa gente Vou ficar aqui mesmo Olha para o chão Se está mexendo alguma coisa Se tem térmica Se esquerda Se está mexendo Não há mais você Um pouco Não há mais Não há mais Mas a gente tem que chegar Deira Vou dar uma estrada Espera Tranquilo, de boa Isso aí, garoto Vai ser bem suave Show de bola Olha a vela cair, boba aqui, junto de nós Não tem vento nenhum Bora, bora, bora Questão de temporada Sai rápido, pega a vela Se sair dust ali, vai sair nós dois voando agora Vai sair nós dois voando agora Desconecta, desconecta Calma aí, calma Estou só brincando É só pra treinar Mas a temporada é assim Tem que sair logo Pra evitar Susto Se a câmera desceu E aí, como é que foi o voo? Show! Caminho pequenininho, a vela ficou no mato Vamos que vamos Olha o Rafael Olha o Rafael pousando lá Eu fiquei com medo de jogar ela no pouso E pegar essa térmica no pouso, entendeu? Tá na frente, não foi? É, eu acho que ela tava lá, mas não pouso lá Aí você pegar uma térmica de 2.4 A térmica é do chão, meu filho Eu não rai não Eu não não Tchau!